Oi, aqui é a brincadeira dos sucos, aqui naquele balde tem sete líquidos, com meus olhos fechados eu vou cumprir A minha mamãe vai esconder aqui dentro E você vai tomar e pode adivinhar o que é, né? Vamos lá, será que ele vai acertar esse desafio galera? Será? Vamos ver, daqui a pouco a gente volta Pronto, Levi vai abrir a caixa, abre a caixa Levi Vai abrir a caixa, eu vou lhe dar o canudinho e você vai experimentar o que é Ó, o canudinho, se aproxima um pouquinho, vai Sim, ai cuidado pra não derramar Vai lá, bota no canudinho e experimenta É bom ou ruim? E vai dizer o que? Pronto, vou dar o segundo copinho, agora o Levi vai tomar, toma Levi Vai adivinhar o que? Acho que é, não sei Toma mais um pouquinho pra adivinhar Mais um pouquinho Sabe o que é? É um suco também Vem, terceiro O que é? O que é, Levi? Suco de feijão Ah, experimenta mais um pouquinho pra ver se você acertou É? Sopa de feijão É, acertou Continuando, agora já é o quarto Pode tomar Tem que dizer o que é O que é? Suco de... Acho que é o suco de salada Outro suco Tu não sei o que é É gra... Ah, gravi, ó Experimenta mais É... Eu sabia Continuando É o café Continuando, vai Levi Experimenta Segura Vai Experimenta É o que? Café Café Continuando Café Continuando Quer mais não? Não gostei não Gostou não? Só mais um golinho Não, né? Quer não? Para a etapa Sexta Vale, Levi É o que? Chocolate É o que? Fechei e já Vai Experimenta É o que? Leite Pronto Pode ir na venda Isso Eu tava muito Pelo Fichando todinho Isso